Vereador Felipe Gramemario, com a palavra, por favor. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu não tenho dúvida que a gente vive um momento muito importante aqui para quem milita no esporte, para quem trabalha no esporte, até porque o FIA Esporte é uma construção histórica. Vem lá do governo do Pepe, passa pelo governo Sartori, governo Alceu, quase não passa pelo governo Guerra e passa agora pelo governo Adiló. Então, nós temos que fazer um resgate histórico importante, porque, além de tudo que nós passamos no FIA Esporte, o FIA Esporte quase foi extinto em um determinado governo. Inclusive, tínhamos candidaturas bem importantes na cidade, que eram a favor do fechamento da Esmel, inclusive. Então, toda essa questão aqui está envolvida nessa mudança do FIA Esporte hoje, que foi uma construção de muitos partidos, de toda a comunidade, de toda a comunidade esportiva, e que hoje ela vem para uma proposta aqui na casa para fortalecer proposições essas retiradas do FIA Esporte, realizado aqui na casa, com o Conselho Municipal do Desporto, com a comunidade, enfim, com todos os integrantes do esporte em Caxias do Sul. Algumas mudanças são bem importantes, até para adaptar o FIA Esporte à nova realidade que a gente vive no esporte hoje. A questão do percentual do alto rendimento, é importante isso, porque foi feita uma média dos anos em que o alto rendimento beneficiou a comunidade esportiva, e daí tirou-se essa média. dar uma transparência, uma segurança jurídica para as entidades apresentarem projetos, excluindo o futebol profissional masculino, que é o Caxias do Juventude, que, obviamente, não tem necessidade de buscar recursos no FIA Esporte, porque o vulto é muito maior, mas sim beneficiar equipes que disputam competições nacionais e que representam o Caxias, como é o caso do Caxias Basquete, do Juventude e do Futebol Feminino, que necessitam, sim, de recursos, e tem essa possibilidade aqui. A questão do chamamento público, para agilizar todo esse processo e agilizar com que as entidades esportivas comecem a receber recursos do FIA Esporte já no início do ano esportivo. A questão do atleta individual tem um ponto bem interessante, que é a prioridade são atletas de 14 a 18 anos, o que já dá um encaminhamento, vereador Menegucci, daquilo que se pensa nacionalmente, que é a questão do Bolsa Atleta, não é o Bolsa Atleta aqui, mas é um formato muito parecido com isso, de auxiliar os novos talentos de Caxias do Sul, através dessa questão do atleta individual, priorizando atletas de 14 a 18 anos, isso é muito importante. Então, eu acho que a gente passa aqui por uma revitalização do FIA Esporte, onde já se chegou a ter mais de 130 projetos apresentados, nós chegamos no fundo do poço a 11 projetos, está aqui o Citon e o Brasa, que é diretor lá na Esmel, que fazem um grande trabalho e trabalharam toda essa questão, juntamente com a equipe da secretaria. Então, eu tenho certeza que a gente faz uma nova mudança no FIA Esporte, necessária aqui. Hoje, já aproximadamente 70 projetos são inscritos no FIA Esporte, o que mostra uma recuperação daquilo que aconteceu, e que pena que o esporte de Caxias do Sul teve que passar por esse momento tão difícil, e que leva tempo para recuperar tudo isso, que eu espero que, com essas mudanças, a gente consiga incentivar a organização de entidades, a aparição de novos atletas, e, sem dúvida nenhuma, a vinda de novos e grandes eventos esportivos para Caxias do Sul, através das entidades, porque isso representa não só esporte, representa saúde, representa turismo, e representa a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico para a cidade de Caxias do Sul. Então, quero deixar que, obviamente, votarei favorável a essas mudanças propostas, não pela Esmel, mas pela comunidade esportiva de Caxias do Sul, através de quem participa, quem se envolve, e, consequentemente, do Conselho Municipal do Desporto, que tem nos seus quadros todas as entidades representadas de Caxias do Sul, e a gente faz aqui uma nova atualização desse resgate histórico, que é o Fiesport, que passou por diversos governos que tentaram fazer com que ele crescesse, e tivemos um percalço de um aventureiro que praticamente selou o fim do Fiesport e agora vem nessa recuperação. Então, senhor presidente, a gente cumprimentar aqui a todos os que construíram o Fiesport e aos que construíram essa mudança e essa nova fase do Fiesport agora. E, no momento oportuno, votarei favorável. Obrigado, Felipe. Obrigado.